Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas, desleais That's it, there's no way, it's over Good luck, I have nothing left to say, it's only words And what I feel won't change Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais, expectativas, desleais Não, 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 não Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais, expectativas, desleais Falling, 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 falling into the night Falling, 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 falling Ao encontrar de dois